Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn E mano, tô no meio aqui de uma nevasca, nevasca não, né, uma frente fria, um negócio, mano, tá gelado, tá muito gelado lá de fora, tá menos 14 Eu vou colocar essa galera tudo pra dentro, vamos colocar esse polvo tudo pra dentro de casa e ligar esses aquecedores Ah, falando nisso, tem que configurar aqui o sensor aqui, né, o termostato, ele tá já setado aqui pra 20 graus, 20 graus, tá bom Circuito 1, vamos colocar os 3 no circuito 1, certo? Aí todos ficam marcados agora pra ser mudado, beleza E aí enquanto estiver abaixo de 20 graus, ativa, você vai lá ativar, é, como é que tá essa lareira aqui? Pode recarregar ela também, o quinto tá terminando de comer, quem tá aqui fora, meu Deus do céu, vai morrer congelada Ela só aguenta até menos 3, não tem sapato pra ela, tá, beleza, né, essa minha produção de roupa tá uma merda Deixa eu ver aqui, aí já tá colocando o material lá, 14 horas, é, vai construir que torre que você vai, mano, nem ferrando que você vai lá Duvido, sei lá Deixa eu dar um trabalho aqui pra você, de recarregar isso aqui Menos 4 aqui dentro agora Já tá ativado? Já tá ativado Não, mano, onde é que você vai? Volta pra cá Vou tentar botar eles pra dormir Nossa Tá caindo a temperatura, tá menos 13 Vai dormir, fio Eles dormem, eu acho que até chegar em 100% Ah, já tava na hora já, quase Nossa, Chris, onde você tava, minha filha? Ah, ela aguenta até menos 11 Tá menos 13 aqui fora Tá faltando alguém aqui Ô, Jack, não faz isso comigo, não Só aguenta até menos 5 Vai dormir, mano Como é que tá a temperatura aqui dentro? Menos 7 Eu preciso de mais fontes de calor aqui Putz, 3 aquecedor não dá, mano Caramba Isso aqui só aquece na distância? Na distância dele, né Ficaria legal um aquecedor aqui, ó Perto das camas Tá muito frio Se eu colocar 2 aquecedor aqui, eles não passam pra fechar a janela Se colocar assim Acho que dá certo Não, acho que só esquenta pra frente, né Colocar um assim E um assim Não, não, não Não, 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 não Negativo, Chris Se quiser construir alguma coisa, constrói aqui os Rapaz, tá muito frio, pô Nunca vi esse frio todo no jogo, não Tô falando, vai piorando, né Ó, tem 2 com hipotermia Quem são? O Jack E a Samanta Qual que é o nível de hipotermia? Mediana Constrói o aquecedor Não, você não vai observar nada Você vai ajudar a construir o aquecedor O negócio tá feio aqui Dá pra setar os dois já pro não, ainda não Mano, eles não conseguem cada um pegar pra construir um? Olha lá, ele soltou De novo, ó Constrói este aqui Não, esse aqui já tá reservado Constrói este aqui, então Os dois tão construindo Não, não tão Não consegue cada um pegar uma atividade Não consegue Como é que pode um negócio desse, mano? Ele já pega toda a construção pra ser feita Menos 6 aqui dentro, beleza Esse aqui No circuito 1 Ligou? Ligou, 0 graus E você vai aonde? Não, você não vai observar nada Já falei pra você Ele tá tentando observar isso aqui, ó Cancela a sua observação Já é 18 horas Depois você dorme, tá? Por favor, que eu tenho que esperar acabar essa frente fria aí Que o negócio tá feio Poxa, ele tá indo pesquisar Que maluco Vai dormir Pronto Tá quentinho, né? Esse aqui, circuito 1 também Beleza, 10 graus Ok É isso mesmo, ele só aquece numa área em volta Mas tá bom Deu bom aqui Deu pra Rapaz, que é puro, hein? Pensei que ia passar por um frio desse, não? E aqui tá menos 3 nessas camas aqui, ó Ela aguenta até quanto? Ok É, mas não era pra vocês levantarem É que eu mandei eles dormir mais cedo Isso, fica aí dentro Isso, fica Cadê a calça dele? Ih, rapaz, tô sem roupa nenhuma Negócio tá feio, hein? Negócio tá feio, feio Eu vou trazer a bancada de costura aqui pra dentro Vou botar esse povo pra trabalhar Não, Queen Não vai pra fora, não Descansar Vem aqui, ó Tá, você tá congelando aí Não tem nada pra fabricar aqui, ó De comida Movimento aqui, isso aqui Isso E aí o Grayson, né? Que é o fabricante de roupa Fabrica A calça Ó, vai durar quanto tempo esse troço? Foi a noite inteira já Não, Jack Nossa, menos 36 ele pegou Eu tenho que arrumar um... É, a gente não pode proibir a... Então A gente não pode proibir a passagem pelas portas Não dá pra trancar Faltou, né? Agora que você percebe que faltou Não tenho mais quase nada de comida, hein? Queen vai cozinhar E agora, mano? Tá fazendo a calça Tá fazendo Tá do lado de dentro aí Fica quietinho Agora o Queen tá sem calça também Meu Deus do céu Que hora horrível pra começar a quebrar as roupas tudo Quebrar as roupas Que ótimo É... Eu vou ter que mudar o horário deles Porque senão eles vão ficar tentando sair pra... Pra trabalhar É... Eu tinha dividido... Tô testando, né? Divisões de... De sono, né? É... Vou fazer o seguinte Vou colocar pra relaxar em todo o horário aqui, ó Vamos ver se eles ficam por aqui Não Não é pra ir Draft Um draft Aí, fica por aí Só o Queen que tem que continuar cozinhando, né? Isso Ele consegue depois fazer uma frutinha Depois ele consegue... Consegue mais nada E o Grayson? Parou de fazer a calça Preciso fazer duas, inclusive Nossa, mas que atrasalado, hein? Menos do lado de fora tá menos 12 Isso, fica todo mundo aqui quietinho Eu vou botar só o Queen pra trabalhar, né? Não tem por que eu não colocar ele pra trabalhar Pronto Aí ele fica cozinhando ali É... Mano, não é pra você ir aí não, viu? Lá dentro Quero você lá dentro, cozinhando Sopa de carne Vai terminar uma calça Beleza Eita pomba 31, escorpião Uh... Pegaram o baiano Eita, pegaram Nossa senhora Mano do céu Foi muito rápido Destruíram o coração dele Ah, foi hit kill Menos mil de saúde Tá Cadê a calça? Vou ter que pôr no Jack, né? A calça Tá, é... Grayson faz a próxima calça Não tem Então vai ter que ser a boina Boina não, né? A toca Christa, o que você tá fazendo aí fora? Ela aguenta até menos 11 Lá fora tá menos... Ela pode, ela pode Ela tá de boa pra ficar do lado de fora Tô preocupado É com esses 31 escorpião aí Quando eles vierem, tá? Eu tenho uma armadilha incendiária aqui Ou não tenho? Tenho, mas tá desarmada Que ótimo É... Você tá querendo congelar aí fora? Acho que sim, né? Bom, tem comida Ok Ok, o freezer tá funcionando Tá Temperatura aqui dentro Tá bom Beleza Ele pegou hipotermia ainda Nossa senhora Tá sem sapato Agora eu tô preocupado, viu? 31 escorpiões E eu não consegui setar minha defesa aqui Da maneira como eu queria Por que você tá sem arma? Puta, péssima hora pra dormir Mas vou ter que levantar todo mundo Levantar todo mundo Nossa, eles não conseguem ficar todos no mesmo lugar, né? Olha lá Queen, 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 Queen Você vai pegar sua arma Crossbow Nossa senhora Já tomou um crítico lá, né? Samantha Pra cá, Samantinha Jack pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Aí, galera Boa Você aí não, viu, mano? É os filhotinhos, né? É, esse aqui é os filhotinhos Ó, as torres tão fazendo o serviço delas, ó Ah, Queen, quer saber? Puta, tá menos 19 aqui fora Deixa ele dormir Que ele tá sem cálcio Deixa passar, não Deixa passar, não Deixa passar, não Segura Segura Ah, o raio laser tá pegando também Boa Boa Nossa, muito bom Por essa eu não esperava Acho que deu, né? Meu Deus do céu Gente, vai dormir Obrigado, obrigado Isso aí vai me dar bastante carne, né? Então, não sei se vocês perceberam Mas aquele couro Ah, tá, eu tirei Mas esse aqui é só pra quando o material tá Tá cru ainda, né? Pra permitir pegar daqui de dentro Aqui Isso aqui não é pra não permitir pegar Porque o couro aqui Aquele 75 que eu fiz ainda tá aqui, ó Ninguém veio buscar Acho que nessa minha base aqui Bugou o couro, hein? Mano, e se eu não tivesse Resolvido o meu problema da energia? Tá caindo um pedaço de nave aqui E se eu não tivesse... Aqui, ó Caiu aqui, ó Cuidado pra quando você for Pegar pedaço de nave Que acabou de cair assim, ó Porque o seu... O seu colono, ele pode pegar... Como é que é o nome? Inalar a fumaça, tá? Você pode inalar a fumaça Pode ficar doente Tá, vamos acelerar Mano, tá menos 20 do lado de fora Aqui dentro tá... Tá mais ok Menos 7 aqui Ela aguenta até menos 11 Esse aqui aguenta até menos 5 E tá menos 8 Vai pegar uma hipotermia Não Vai não Você vai, Samanta Ah, passou Ufa, que alívio, mano Isso aí é louco Vamos aqui Arrumar aqui Eu vou tirar ali Porque Vou fazer assim Eu vou deixar eles trabalhando até Vou deixar dessa forma aqui agora Vamos testar assim Tá, vamos Passar a peixeira Ufa, que alívio Ô, eu suei frio agora, viu? Estou aí frio, zaço Quanto falta de material aqui? Aqui tá pronto E aqui falta um core, né? Sem bota Bom, deu bastante carne de inseto Mas pra quem é vegetariano Tá azedando aqui o pé do frango, né? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar a dieta Vegetariana É... Dos demais Do grão Vou deixar aqui a comida favorita dele Fica marcado até verdinho ali, ó Ele gosta de mingau Vou acertar aqui as alimentações deles Pronto, acho que assim dá pra aguentar Caramba, pior que eu não tenho nada pra colher, hein, mano? Será que a Samanta vai aguentar? Se eu cortar antes Deixa eu testar aqui Vou cortar um antes só pra ver Se dá um pouquinho de cogumelo Não, não dá nada Cortar não dá nada Vou pegar um mais crescidinho, vamos ver 50% 71%, vamos ver Tô preocupado é com a Samanta Samanta Vai me dar dor de cabeça Bom, beleza A princípio, voltar a dormir, né? Preciso de mais um núcleo Vamos tentar buscar as naves, né? Os equipamentos que tem nas naves Talvez role alguma coisa aí pra gente Ih, rapaz, os caras resolveram me atacar Onde que é o ataque? Eita Hum... Hum, hum... Deu muito ruim Caramba, eles vieram pra cá Antes de eu terminar Tá, eu matei o grandão lá atrás Esses aqui ficaram sangrando, ó Vou tentar ir lá Menos o Queen Não, o Queen vai junto Olha lá, porque eles tão atacando, ó Tô atacando o que? Minha torre? Não Tô atacando o que aqui? Ah, parede por enquanto Boa Dá tempo de chegar lá Isso aqui dá pra farmar, hein, mano? Dá pra farmar O Jack já chega já Causando, né? Você acerta daí, Jack? Queria que acertasse, né? Não acerta Eles são muito baixinhos Cadê a galera? Por que vocês pararam aí, mano? Ai, destruíram ali Tem que ir lá Não vai ter jeito, não O Jack não tá atacando Ninguém tá atacando Saco Aê, isso Puxa pra fora Puxa pra fora Isso Boa Deu bom? Logo o Queen se machucou Droga Mas dá bom Aê, deu pra Fazer um arregaço aqui Pega aí o material aí Ó, a escada deles é É de montar, hein? Isso Já arruma aí Muito bom A galera tá Tá esperta, pô E aí? Sobrou algum aqui Ô, peraí Aproveita que vocês estão aqui, pô Pronto Já consegui O objetivo aqui sem querer Esses aqui Qual que é a taca? É esse aqui, ó Esse é o Ninho Eu vou destruir, tá? Que eu quero pegar a conquista Ô, Samanta Tome Boa O Jack é muito apelão, mano Cê é louco Agora é você Vai atacar quem? Vai atacar ninguém Que cê é um frouxo Vai, gente Aê Nossa, o negócio é fraco Achei que era mais forte Uh, consegui E isso aqui tem que observar Um draft Todo mundo Isso aqui é tudo observável O que será que dá observar isso aqui? Agora eu fiquei curioso Aí, tão reparando já tudo aqui, ó Perfeito A galera sabe trabalhar, pô Se eu marcar esses bichos aqui Como caça e eles passarem aqui perto aqui, ó A torre senta o Sabu, tá? Ó, o poste tá dando... Tirando minha visão aqui, ó Filha da mãe Olha aí O Queen e a Samanta se tornaram amantes Pera aí Cadê o Queen e a Samanta? Tem que colocar as camas dele um do lado da outra O Queen tá aqui E a Samanta tá aqui Vou tirar esse sofá daqui Aí vai ficar trisal aqui, né? É mais fácil eu tirar isso aqui daqui Cancela Não é... Senão o Jack vai entrar na brincadeira aí Tira isso aqui daqui Vou mover isso aqui pra onde? Pro lado de fora aqui E aí a cama... Só que só amanhã, né? Eu posso movimentar a cama da... Por que isso aqui tá ativando e desativando, hein? Eu tô falando pra vocês, mano Que tá meio bugado o negócio Não tá do jeito que deveria, eu acho Sem ameaças detectadas Não é esse Não é esse E não é esse O que faz esse cara aqui ativar São aqueles três Parou Não, voltou Claro, claro Pode comemorar Deixa eu ver Deixa ele ativar pra eu ver aqui Parou Não, voltou O circuito de controle foi desativado Peraí que eu pausei Que eu quero saber o que que tá acontecendo Sem ameaças Sem ameaças E sem amea... Tá de sacanagem, pô Aí, boa Passa a cama da menina pra lá Isso aqui pode voltar pra fora de novo Galera já tá plantando Terceiro ano 55 Hungry Pasts Vocês tão com fome? Vem cá, encosta aqui no meu... No meu portão Galera, planta mesmo Não tá nem aí Tá? Porque plantar é uma vez só Né? E depois demora mó tempão Pra eles voltarem aqui no outro Então é melhor que todos plantem mesmo De uma vez Todos ajudem Certo? Menos o Queen, tá? O Queen é o único que não faz tarefa Eita Eita Ih, rapaz Deu ruim pra vocês, hein? Queria falar Não, mas Deu ruim exasso pra vocês Eles vão ficar tentando entrar aqui Agora eu tenho dois CPU Core Ah, acabei de pegar da nave Agora dá pra terminar de construir Essa outra torre aqui Mas agora também Não preciso mais, né? O Queen tava observando aqui Ah, mais uma blusa Tá vendo? Nessas naves vem muito item, mano É muito OP essas naves aí Tá vindo muita coisa Veio esse rifle da hora aí do Jack Veio umas roupas top Tá muito fora da caixa Novo ano Comemoração Ano 3, hein? Meia-noite Isso conta como sono? Porque se não contar, lascou Conta nada Vagabundo Ai, dormi, mano Meia-noite Duas da manhã já Aê Mais 20 de celebração E agora todo mundo vai dormir Show Ano 3, hein? 3 anos já vivos, né? Tentando aqui desenvolver aqui Vamos ver o que que dá Vamos ver esse ano O jogo toda hora pede pra avaliar Mas eu já fiz uma avaliação já, mano Deveria ser uma só Essas 44 frutinhas aqui São as que tão mantendo a Samanta viva, tá? Só pra avisar Porque os outros não comem a frutinha Só a Samanta Essas frutinhas aí salvaram a vida dela Ai, eu preciso colocar pra colher essas árvores aqui, pô Tinha esquecido que eu tirei lá durante a... Aqui já tá automatizado, né? O aquecimento Então... Posso desligar isso aqui Parar de abastecer esse aquecedor Eles tão cortando as árvores já Tava pensando em plantar mais árvores, viu? Porque eles plantam rapidão E tipo, demora pra crescer E quando cresce a madeira fica aqui pertinho Que eu vou fazer isso O Grayson atingiu crafting 8 Vou colocar aqui, ó Mais um aqui Mais um aqui Toda essa área aqui de crescimento Aumentado Aqui e aqui, ó E aí deixar o corredorzinho ali livre Acho que aqui vai valer a pena, viu? Nossa, os cogumelos tão ficando prontos na hora Porque tava acabando a comida já Acho que os cogumelos não precisam ir na geladeira Só dele estar embaixo de um telhado Eles já... Já não estragam nunca Não precisa nem de refrigerar eles Deixa eu tirar aqui, ó Vegetais Cogumelo Não precisa Nós ficamos trazendo pra cá, pro freezer Mano, essa torre aqui Vou tirar ela do circuito aqui, vamos ver Alguém tem que vir ativar, né? Porque não tá tendo alteração nenhuma Não tô entendendo É como se ficasse entrando e saindo um bicho Na área de ativação Mas não tem Esse que é o problema Pronto Agora eu vou pôr de novo no circuito 1 Vamos ver Vamos lá, ativou Mano Ai meu Deus É, então galera Por mais torres que eu tenha colocado lá de fora aqui A gente tá na primavera de novo E agora cada um produz no máximo 4 Aí, acabou a energia Eu preciso desligar esses dois caras aqui, ó E eu preciso arrumar esse aqui, ó Não sei o que tá acontecendo com esse cara Vamos inativar ele E vou desligar esses dois aqui por enquanto Só pra voltar a carregar meus Aquele lá tá ligado também, né? Ou não Tá consumindo Por que que está consumindo esses dois? Ah, ele não tá no circuito nenhum Circuito 4 Circuito 4 Por isso que tá consumindo toda minha energia Isso aqui na verdade eu podia desconstruir já, né? Porque a ideia era exatamente Limpar o ninho aqui E foi antes do esperado, né? Foi até anticlimático na verdade Ó, quando bate um ventinho, ó Aí a bateria é enche de novo Eu preciso descobrir o que aconteceu com esse cara aqui É alguma coisa a ver com os... Com os sensores Será que eu não posso pôr mais de um sensor? Aí não faria sentido, né? Não faria sentido Porque ele tava funcionando Desligou as duas Desligou essa E o... E o Queen ainda tá sem calça E não conseguiu analisar essa bagaça ainda Beleza, as baterias voltaram a carregar Ok Deixa eu construir um sensor aqui Pra ligar essas duas torres Sensor de movimento Vai ficar aqui Já pega a eletricidade já Já fica tudo certinho E aí essas daqui Pode ficar no Circuito 10 Por que a Crystal não vem terminar a observação disso aqui? Tô fazendo nada, né? Quero saber o que vai observar esse troço aqui Tô curioso Vem que vem, hein? Vem que vem descalço? Não, tá de tênis Aí, garota Tá fedendo isso aqui, hein? Tá fedendo esse troço aqui Terminou? Aí, boa Nest Formation Mineração de nanotubos de carbono Aham E agora, o que eu posso fazer? Minerar isso aqui por nanotubos de carbono Olha, nossa Vou botar pra minerar Interessante Então, apareceu aqui uns 20 animal agressivo aqui Só que a maioria foi morto Atacaram o cara errado aqui Deu ruim pra eles Só vai vir 8 pra base Era 22 Foro detonado Esse bicho aqui tem hora que ele dá umas pauladas fortes, viu? Esse bicho aqui é perigoso Vou esperar eles atacarem agora Venham, venham, venham Ativar o laser? A galera tá tomando café da manhã, né? Não vai ter jeito, não Daqui eles acertam? Não Acerta, pô Acerta nada esses vagabundos Tem que ser daqui, ó Aê, boa Limpa, 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 limpa Easy Pronto Bom, pelo que eu tô percebendo aqui Se eu não É... Tomar cuidado, né? É... A chance de eu morrer no próximo inverno é alta, né? Porque se eu não tiver com todo o equipamento já no esquema Tô lascado Inclusive eu tô fazendo a pesquisa já de fazer o equipamento melhor Ou já fiz? Já fiz Deixa eu ver aqui quanto é que custa pra fazer o equipamento melhor Esse aqui, ó Esse é top Esse é top Esse aqui não é tão difícil de fazer, mano Não vai couro, tá vendo? Já podia tá fazendo Esse aqui faz mó cara Vou fazer Fazer até ter um Vamos colocar mais uma bancada Eu tenho dois no invento... No... No armazém Tô... Tá... Pode trocar E o Grayson O Grayson também já tá com um desse Tá, mas eu posso fazer também a calça, né? Aí, pô Já podia tá fazendo isso aqui Faz mó cara, mano Faz mó tempão que eu pesquisei isso aqui já Tem um monte de material disponível pra fazer isso aí, ó Deixa eu tirar aqui as coisas aqui, ó Bota, tira Tira o casaco Thermal pants Four cap Shirt Aí Tá, tá dizendo que eu não tenho Recursos Eu tenho ferro E... Ah, eu não tenho tecido sintético Mas o tecido sintético eu fabrico Craft Aqui, ó Não, esse não Cadê a outra receita, pomba? Cadê a receita? Eu tinha essa receita Putz, na live eu tinha essa receita, né? De fabricar O tecido sintético Com... Carne de inseto Bom, vou ter que ir lá limpar esses insetos aqui, né? Aí, pesquisei agora a fabricação de células de energia Né? Que tava faltando Faltando poucas pesquisas agora, né? Ó, liberou agora pra eu fabricar Agora eu posso pesquisar o rádio Isso aqui pra eu pesquisar Eu preciso de nanotubos Que eu... Tá na pesquisa ali Dura sete dias Tá, beleza, hein? Laser pistol e pulse rifle Beleza Caramba, aquela receita era muito boa, mano Tá, essa aqui eu só consigo com carne de inseto, né? Deixa sempre 20 disponível Melhor que nada E aí, depois da calça Jaqueta Camisetinha Dá pra fazer, né? 6, 3 2, 4 E essa aqui 2 De calor Frio, nada Então vamos mandar essa aqui pra dentro Porque essas duas aqui É menos 3 de calor Faltou eu trocar aqui, né? Tirar o sintético, né? Foi esse o erro Vivendo e aprendendo Tá, depois da jaqueta Botas Botas sintéticas Vai precisar do sintético pra tudo Essa é 4 E essa é 3 Essa aqui eu consigo fazer Essa aqui eu consigo deixar disponível Ela não é tão ruim, não, viu? Ela tem 1 a menos Só que a outra bota Deixa eu ver aqui a... A calça Dá pra fazer Custa 30, mas eu tenho material E é 8 E essa aqui é 10 Ela não tem... Tolerância pro calor Só pro frio Tá, mesma coisa Deixou uma disponível pra nós Bota, já foi Capacete Sintético Fazer isso aqui, mano Não tem jeito Até eu começar a liberar aí Os panos sintéticos Gastei muito dos panos sintéticos, né? Nossa Errado Gastei errado Caiu a ficha, né? Caiu a ficha Aqui, ó Dá pra isso aqui Tudo vai virar Couro Couro vegano Acho que vou até fazer Outra bancada dessa Colocar aqui do lado Que aí eu... Infelizmente não dá pra copiar Todas as receitas Desse pra esse, né? Um Czinho Um Vzinho Aqui do lado Ia ser ótimo Não tem nenhuma ordem Aqui de cópia Não tem, né? Não tem E se eu estivesse Ia ser mó vacilo Tocha de... Nossa Agora que eu vi isso aqui Uma tocha de... De cogumelo Na verdade é que o cogumelo brilha, né? É tipo um vaso isso aqui Vou colocar um aqui, vai Só de zoeira Tá, aqui a gente vai fazer a mesma coisa agora Uma camisa aqui É, os dois trabalham agora fazendo roupa Acho que... Ué, tá dividindo o mesmo... Ué E eu não fazia outro pensando que... Ai, que filha da mãe As bancadas dividem os mesmos trabalhos, ó Ah, eu sei porque que eu fiz isso Porque quando eu construí o fogão Eu tava usando o... A fogueira do acampamento E aí não é o mesmo, né? Não são as mesmas receitas Então foi esse o vacilo Esses aqui tão tomando bônus Porque tão dormindo do lado do amado E da amada Quero ver se eu não vou ter roupa Pro próximo inverno Tirando, pô Quase morri, hein? Quase morri naquele frio Olha aí Tudo disponível já pra colheita E aí se o povo não vai... Fazer a colheita... Ah, fez, beleza Mas saiu tudo de uma vez, assim? Minha torre tá ali, ó Desembestada E aqui é 10 também, né? Já ia esquecendo aqui De mudar o circuito aqui pro 10, ó Vem aqui, Jack Faz essa mudança aqui pra gente Que aí vai ficar com esses aqui, ó Foram desligados na mão Então tem que ligar de volta Ligou? Ligou os dois, beleza Tá no circuito 10 Então só vai ativar Quando passar bicho aqui, ó Nessa área Ixi, vão colher coisa pra cacete agora, hein? Agora o negócio vai ficar maluco Aí, mano Chegou minha carne pra fazer tecido Vixe, Maria Deu ruim aqui, ó Ih, mano Caramba, eles tão brutos, hein? Eles tão brutos Depois já passar a peixeira aqui nesses bichos Vamos só matar esses aqui Pra gente poder finalizar o episódio tranquilo, né? Vamos dar essa brecha aí no finalzinho Pode vir, gente Pode vir Pode vir que tá Aceitamos invasores Ah, 19 horas foram dormir Putz, eu toda hora esqueci de fazer isso aqui, ó Ah, Marcelo Tem que fazer aqui, mano Isso aqui, ó Aqui tem que fechar Os bichos Não Passar pela lateralzinha Bom Todo mundo calçado Só o O cidadão aqui que tá sem calça, né? Tá bom Tô produzindo Agora tá tranquilo Nossa senhora O tanto de grãos Vamos lá Vamos trazer essa galera pra cá pra cima Pra gente poder finalizar em grande estilo Olha, eles não Eu não consigo botar todos aqui em cima Toma Toma Será que precisa? Isso aí não Você precisa, viu? Ops Não vai ativar não? Caramba, mano Que demora Atrás aqui, gente Esses bichos tão malucos Já deu, já Pode ir desabilitar Já era Aqui a story resolve Beleza, galera Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Agora sim eu vou conseguir bastante carne de inseto, hein Dá pra fazer tudo o meu tecido sintético aí A gente se vê lá Valeu Falou Tchau Tchau